Não há um único país no mundo que não tenha adotado políticas de inclusão produtiva. A frase é do economista Roberto Luiz Troste, nosso convidado de hoje. Troste, seja bem-vindo. Você não falou de inclusão social, esse foi o grande tema da última campanha presidencial, você falou de inclusão produtiva para crescer. Eu vou cumprimentar a frase do começo. O que é exatamente a inclusão produtiva em detrimento da inclusão social, que foi talvez o grande mote da campanha? São duas coisas que se complementam. Se você consegue inclusão produtiva, você consegue inclusão social. E inclusão social pode ser aporte para a inclusão produtiva. Vamos pensar num mundo apenas maquiavélico, que eu sou soberano, não tem democracia, nada. Quanto mais eu consigo que aumente a produtividade de cada um dos cidadãos, mais vai aumentar a produtividade do país como um todo. Então, o que é inclusão produtiva? Você pega os cidadãos com pouca produtividade e você aumenta através de ensino, através, por exemplo, de empreendedorismo, facilitar a inclusão deles produtivamente. Um exemplo muito típico que eu gosto de usar é o camelô. O camelô é uma pessoa que, por um lado, ele compra e vende, é um comerciante. Por outro, ele é ilegal no Brasil. Quer dizer, não pode ser camelô. Você tem que ser registrado, abrir uma firma, etc, etc. Do ponto de vista... Mas ele é um microempreendedor em algum momento, não é? Mas é ilegal. Se ele trabalhar com produto com origem... Ele não emite nota fiscal, não recolhe imposto, não tem alvará, todas essas coisas. Quer dizer, mostra a dificuldade de você. Imagina você estar desempregado e quer fazer uma coisa. Você não consegue fácil. Então, você incluir ele produtivamente. Ou treinar para uma profissão, uma coisa assim. Mas, assim, você incluir essas pessoas produtivamente é um desafio. Então, nesse sentido, incluir produtivamente faz com que todo mundo consiga produzir mais, especialmente os que hoje estão vivendo à margem da sociedade. Ou seja, é melhor tê-lo trabalhando, esse cidadão trabalhando, seja num microempreendedorismo e, evidentemente, legalizado, em que ele passe a ser um cidadão legalizado, ou tem um negócio legalizado, do que ele depender de algum serviço social, de algum serviço do Estado para poder sobreviver. Exatamente. Quer dizer, ele produz. Quer dizer, se ele só tem um serviço, alguém está pagando por ele. Está indo mais para ele, menos para outro. Quer dizer, a ideia... É uma conta simples. Simples. A ideia é que você, obviamente, para você sair da miséria, você precisa de ajuda do Estado. Mas para dar os primeiros passos, quer dizer, você dá muletas para ele, assistência social, soma as muletas para ele poder andar com os pés próprios, com as pernas próprias. Não podemos deixar ele com a muleta para o resto da vida. Tem até um estudo interessante de Kuznets, chama o U invertido de Kuznets. E ele observou uma regularidade estatística que se você põe a concentração de renda e crescimento. E ele via que, à medida que aumentava o crescimento, aumentava a concentração de renda. E depois, no segundo momento, à medida que aumentava a renda, diminuía a concentração de renda. E começou a estudar esse fenômeno. E a grande conclusão que se chegou, e isso se viu em todas as economias, que, em determinado momento, os setores mais dinâmicos da economia começavam a incorporar os outros. no caso específico, dando ou treinando, preparando para trabalhar, ou operações de suporte. Eu dei o exemplo do camelô, ou alguém que vende comida na rua. Você tem desde aqueles que vendem ilegalmente até os food trucks. quer dizer, você fazer uma carrocinha, um food carrocinha, legalizado, que aí você pode ver todas as condições de saneamento, tudo a um custo baixo para você incluir mais gente que se autossustenta. Mas por que o Estado, na minha opinião, é o maior promotor desse tipo de serviço sem nenhuma legalização, da informalidade? Porque ele não faz nenhum esforço para que essas pessoas possam se formalizar. Bom, vamos levar em conta. Se ele quiser abrir uma empresa, qualquer que seja empresa, de qualquer tamanho, o custo é enorme e a demora é ainda mais absurda. E se por acaso o negócio está errado, ele quiser fechar a empresa, dizem que aí vai até o final da próxima vida. Porque uma vida só você não fecharia a empresa. Claro, estou exagerando, mas só para dar o tamanho da burocracia. O Estado está interessado. Ou está interessado na informalidade, ou está desinteressado em formalizar. Porque em alguma coisa não vê o Estado trabalhando em prol disso. Por que o Estado não se preocupa em fazer com que esse microempreendedor exista formalmente, de forma legalizada, e que possa ser muito mais um contribuinte do que hoje um usuário do serviço? É uma boa pergunta. Tem uma coisa chamada um assistencialismo dependente. As pessoas acabam dependendo É tutela, né? É tutela. Por outro lado, todo o esquema de corrupção. Eu sempre conto, eu trabalhei muitos anos no centro, né, lá. Então eu sempre ia almoçar nas coisas do centro, porque tem muitos camelôs. E uma coisa interessante, assim, bonita, é ver a dinâmica deles. Como vem o fiscal, como eles se escondem, entram em bar, sobem escadas, como eles desaparecem rapidamente. Agora, uma das cenas mais dolorosas que eu assisti é quando um desses camelôs é pego. o desespero dele. Quer dizer, imagina um pai de família, arruma dinheiro emprestado aos vizinhos para vender as coisas e perde tudo no Rapa. Quer dizer, o que ele faz? Quer dizer, e mais um cenário como a gente tem agora de mais desemprego. É o caso da gente pensar como é que pode ser um micro empresário facilmente, rapidamente, pagando um pouco de imposto para não ter que pagar suborno para os fiscais. Quer dizer, o governo ganharia mais, a sociedade como um todo ganharia mais. Dá para diminuir a burocracia assim, 99% para que um negócio desse tamanho possa se legalizar? Se ele crescer, evidentemente, ele iria para uma outra classificação, talvez tenha um comprometimento maior do ponto de vista de documentação, mas daria para reduzir isso? Há países que se abrir uma empresa e abre-se no mesmo dia. Por que a gente não consegue fazer isso aqui? Esse diálogo eu tive com um finlandês, estávamos falando dessa mesma conversa, chamava Tomás, coincidentemente. E aí, eu perguntei como é que abre a empresa em Finlândia? Bom, você vai lá no escritório, você preenche a ficha, né? E aí, eu perguntei, e daí? Como daí? Aí, está aberta a empresa. Quer dizer, mas você começa a burocracia, por exemplo, se você vai abrir uma empresa, você não pode, teu nome, assim, apresenta documentos, você tem um número para o teu RG, um número para o teu SIC, um número para o teu título de eleitor, um número para o teu PIS, né? Se você tem azar como eu, na hora que fizeram o meu PIS, Roberto Luiz Troster puseram dois S's. Você não sabe, Aqui, é óbvio que digitaram Roberto Luiz Troster com dois S's. Não era você, isso. Não sou eu, não sou eu. O que me dá de problema esse escriturário que pôs um S a mais no meu nome. Isso são todos números diferentes, por que não podia ser um número só? Um número que me identifique de certidão de nascimento até certidão de óbito. Eu sou esse número. Não vai ter problema de homônimo, esse tipo de coisa. Aí, para abrir empresa, a mesma coisa. Por que não pode ser um número, abrir empresa, pá, o empreendedor individual, põe então o número, você opera, sei lá, o tanto por cento do que você ganha, se for até, sei lá eu, tanto por ano e ponto. Então, na burocracia, você tem alguns serviços como o Sebrae, que faz algum trabalho assim, de ajudar nessa inclusão produtiva. Mas focar um pouquinho mais. Nós estamos num cenário agora, o ano que vem, num crescimento mais fraco. O emprego já está mostrando sinais de esgotamento. Então, mais, assim, mais gente que vai precisar de algum jeito conseguir dinheiro. Pensar numa estratégia focada nisso só pode ajudar o Brasil. Trócio, deixa eu lhe fazer uma pergunta. Eu vou, vamos remontar aos anos 80. Eu me lembro de um ministério, eu confesso, era menino. Do Hélio Beltrão, desburocratização. Exato, desburocratização. Do Hélio Beltrão, não é isso? Isso. O que seria hoje a primeira medida se instituíssemos um ministério da desburocratização do século XXI no ano de 2015 no novo governo? Quais seriam as primeiras medidas para destravar a economia, para abrir alternativas para uma economia que hoje, dentro desse modelo de geração de emprego, está limitada por causa do próprio país, inclusive? Como é que eu conseguiria? Qual seria a primeira medida para fazer? Eu pensaria em três medidas. Quer dizer, primeiro que é um problema antigo, quer dizer, eu acho que é uma das grandes virtudes do Brasil, quer dizer, isso vem da colônia. Portugal queria controlar, o Brasil tinha muito burocracia, diferente da maioria dos países, a independência do Brasil, quer dizer, D. Pedro I acordou como rei do Reino Unido, e foi dormir, Reino Unido, Portugal, Brasil, e foi dormir como imperador do Brasil, sem que um funcionário público fosse mandado embora. Então, a coletoria de impostos, a estrutura se mantém, judiciar, o que mais, assim, tem seus problemas que a gente está falando agora, mas tem suas vantagens. O Brasil é um país que tem estabilidade institucional muito forte, esse sentido de instituições no Brasil é muito forte, quer dizer, não é só ruim a burocracia. No caso específico, então, para tirar tudo, sabe, tirar três séculos de burocracia, não é que, não vai ser só nesse governo. Não vai ser numa canetada. Mas começar a ver coisas assim, esse exemplo dos números que eu te dei. Uma pessoa, um número, uma identificação, você tem um nome só, uma data de nascimento só, uma mãe só, um pai só, quer dizer, número só, e todos, uma coisa só. Já simplifica todo mundo. Começar a pensar nessas coisas. A posse da terra, por exemplo, aqui no Brasil, se você for fazer, por exemplo, num bairro, tem uma coisa chamada lote mínimo. Então, sei lá, 250 metros quadrados. O lote mínimo, no campo também tem. Qual que foi a ideia? Para evitar uma favela num bairro, o que eles fazem? Eles põem o lote mínimo. Então, se aqui no meu bairro o lote são 300 metros quadrados, eu evito que com isso tenha 10 barracos de 30 metros quadrados, ou 20 barracos de 15 do lado da minha casa, uma proteção. Mas o que acontece? Nos lugares onde já é favela, continua 250 metros quadrados. aí todo mundo está ilegal. Todas as pessoas que moram em favelas estão em posse legais. Se você falasse, não, o lote mínimo são 10 metros, 8 metros, essas pessoas poderiam ter escritura em vez de posse precária, poderiam usar como garantia para imóveis, você podia fazer contratos de aluguéis e registrar, você podia fazer uma hipoteca no teu terreno. quer dizer, você daria poder econômico, cidadania a essas pessoas. Então, nesse sentido, para crédito, você tem que começar a pensar. Você tem um país hoje, por exemplo, no crédito, se você vai aplicar dinheiro no banco, você que é um milionário, você vai lá, você é atendido por alguém que é certificado, tem que passar um exame e se a pessoa não te atender bem, você pode processar e nascer bem. Você é rico, você aplica teoricamente, se você conseguiu dinheiro, você deveria saber bem. Se você é pobre, você vai pegar dinheiro emprestado, não tem essa necessidade de certificação. Quer dizer, você protege o rico e você não protege o pobre. O que é injusto. Então, você tem que começar a pensar como é que fazer um país mais equalitário e como é que fazer é para incluir essas pessoas. Você estava falando de mexer na estrutura, na base, começa da base. Acho que você tem que atacar em várias frentes simultaneamente. E dá para abrir uma empresa em um dia ou em uma semana no Brasil? Não. Não? Mas daria para tentar? Se a Finlândia faz, o Brasil pode fazer melhor. Então, mas aí eu volto à pergunta que gerou essa discussão. O governo brasileiro, o Estado brasileiro é interessado, número um, na informalidade, em manter como está ou é um desinteressado na formalização? É indiferente. Acho que é a terceira alternativa. Acho que não é uma preocupação, não é um problema. Isso não entra em quase nenhum debate. É impressionante. Não entra. A informalidade está nas ruas. Em todo lugar, o jeitinho. Porque essas pessoas existem, elas vão continuar fazendo aquilo, porque de alguma forma elas precisam fazer. Eu acharia. Você vê gente, por exemplo, vendendo água no farol. pô, eu sei que a água é... Café da mania hoje, em São Paulo, tem uma mania que, aliás, é extremamente bem frequentada. Eu sei que eu passo de ônibus assim, eu vejo as pessoas, é café, leite e bolo, não é isso? Eu queria, por exemplo, que a mulher que me vendesse tivesse um crachazinho, eu sou Maria da Silva, né, o número dela, se tivesse algum problema, eu podia reclamar. Eu sei que o Estado fiscalizaria de vez em quando, para ver se tem condições mínimas de higiene, sabe, você, ela não ficaria à mercê, sabe, dos fiscais que querem tirar dela, de achaques, e nós teríamos as mais seguras, que existiriam ganho para ela. Eu te dou um exemplo típico, o Zona Azul. Zona Azul, eu achei genial. Você sempre dependia daqueles franelinhas para cuidar do carro. Aí, quando começou a Zona Azul, como funcionava? Você pagava, você tinha direito a parar o carro lá por duas horas, você tinha o fiscal que olhava, você podia até comprar a Zona Azul com ele. Então, você formalizou as franelinhas. O que acontece agora? Funciona diferente. Você paga a Zona Azul e tem que pagar a franelinha também. Agora é bem pior, eu diria. Não, mas podiam contratar mais gente para a Zona Azul, eles ganham formalmente, a gente tem estacionamento garantido, sabe, e alguém certificado. se eu vejo um funcionário marronzinho da Zona Azul, eu sei, olha, é... Claro, é uma garantia, o Estado presente, não é? É, um Estado eficiente. Troster, me permita falar, então, de por que você acha que essas coisas não andam? É resultado dessa herança cartorial que temos desde o período da colônia, mesmo com o império, as coisas não mudaram, a República veio e também não mudou? é um problema ideológico hoje no país, de achar que as coisas são assim, de um Estado que quer ter a tutela de parte do cidadão dizendo assim, você depende de mim, como por exemplo Bolsa Família, que por um lado é bom porque as pessoas deixaram de passar fome, mas isso aí as pastorais já faziam, as pastorais da CNBB já faziam há muito tempo, o Betinho fez isso, de dar comida, o Estado não tem que estar lá só para dar comida, tem que dar cidadania, cidadania é um negócio muito maior, onde é que está o entrave para a gente mudar de patamar nesse país? Porque essa é uma discussão que eu compreendo de pelo menos 40 anos, que eu tenho 42, então eu não posso me arriscar, de 400 anos, é isso? É, você tem que incluir os cidadãos, não pode ter, quer dizer, antes eram os brancos e os índios, até para votar eram poucos, quer dizer, essa inclusão é uma questão de cidadania, de eu ser igual a você, eu não quero que, assim, o cara que me vende a menina amiga tua que vende o café da manhã, tem que ter tanta cidadania, tanta dignidade no trabalho teu, dela como você tem no teu, sabe, e é uma preocupação, devia ser uma preocupação de todos, se não é, quer dizer, é um não problema, as pessoas não veem isso. deixa eu entender uma coisa, por que que o Estado exige tanto documento para quem vai abrir uma empresa e gerar um negócio que vai gerar imposto, vai gerar renda, vai gerar imposto para o Estado? Banco é dos setores mais organizados que se tem no país, o interesse do banco, você foi, muito tempo, da Febraban, foi economista-chefe da Febraban, se eu quiser abrir uma conta no banco hoje, eu não tenho grandes problemas, e o banco é uma organização extremamente organizada que está preocupado em não ser enganado, porque tem uma relação ali envolvendo dinheiro, por que que uma instituição privada, e mesmo o banco público, porque a regra é a mesma, por que que ele consegue abrir uma conta, inclusive da pessoa jurídica, ou da pessoa física, tanto faz, ou investimento, tanto faz, ele consegue ser rápido e por que que a empresa não é? Aí é a estrutura lenta do Estado que está desinteressado, porque se o banco consegue abrir uma conta com todos os interesses que um banco tem e a organização de proteção que um banco tem, naturalmente, isso é no mundo inteiro, por que que aqui é rápido e lá é lento? É, pergunta, por que que se você declara diferente no ISS do que no Imposto de Renda, na hora eles te pegam e você entra na malha fina? É. Mas por que que na hora de abrir empresa não abrem um cadastro, já avisam a Prefeitura, o Estado, a União? Eu vou dar um exemplo, eu como economista, você me contrata para dar uma palestra. Palestra de economista é a coisa assim, como serviço, descrição mais simples, você vai lá, fala, emite a nota e pega o cheque, quando te pagam, né? Ah, bom. Aí, o que que acontece? Eu tenho que pagar Imposto de Renda na Fonte, PIS, COFINS, Contribuição Social sobre o Lucro Líquido, ISS, aí depois tem umas parcelas trimestrais, eu preciso de um contador. Não podia ser profissional de serviços, quer dizer, aí entraria economista, cabeleireiro, cabeleireiro, mesma coisa, quer dizer, ele corta, corta, não te entrega nada, né? Exatamente. Ou manicure, ou engraxar, engraxar, te ainda gasta graxa um pouco, né? O jornalista que vai lá só tem que falar, né? Não podia só emitir uma nota, um imposto e depois, na hora que me davam um cheque, a União fica com tanto, o Estado fica com tanto e o município com tanto, não seria mais simples? Toracemi, conte uma coisa, o momento do país, qual é a sua, nós passamos por um ano, um ano especial no Brasil, um ano espetacular, foi um ano de uma corrida eleitoral como há muito tempo não se via, o resultado também é inédito da forma tão apertada como foi, foi um ano que teve Copa do Mundo, que mobilizou o país, um ano que sucedeu, um ano de manifestações nas ruas, coisa que também não se via naquele número há muito tempo, embora menores do que tivemos historicamente, e temos agora um desafio que o Brasil percebeu que está perdendo o bonde do mundo e por erros próprios, não é a culpa do mundo. Qual é a sua previsão? Se a gente tivesse que fazer assim, o troço, ele conta como é que estaremos em novembro de 2015 ou em dezembro de 2015, como é que estará o país lá, levando-se em conta a realidade de hoje? Bom, primeira coisa das eleições da Copa do Mundo, uma coisa bonita, que as pessoas se preocuparam mais com as eleições do que com a Copa do Mundo, muito positivo, o Brasil deixou, assim, assinou o certificado, deixamos de ser o país do futebol para ser o país. Isso é um avanço, né? É, é um avanço, eu achei muito bom isso, muito positivo. A segunda coisa, tem uma coisa chamada dos 100 dias, né? Isso vem desde Roosevelt, o presidente americano, na década de 30, que nos primeiros 100 dias é quando um governo marca o passo do que vai fazer. É porque, no caso do governo agora, no dia 27 de outubro, acabou, 26 de outubro, acabou a eleição, começaram a contar os 100 dias, né? Em que você tem que definir o que vai acontecer, né? Está todo mundo de olho no ministro de economia, quando devia estar olhando na política econômica. Qual que é a prescrição da política econômica? É, num quadro como agora, é fazer mudanças. Tanto países de direita como de esquerda fazem mudanças em determinadas, e algumas mudanças corretas. Quer dizer, continuar com mais do mesmo vai dar problemas. Um exemplo, na Rússia comunista, Lenin, em 1921, viu que o modelo econômico não estava dando certo, fez uma mudança radical, e seis meses depois o país está crescendo. Então, nós estamos nesses primeiros 100 dias, né? Em que você tem que fazer essa mudança rápida. Sabe? Mudar a política monetária. Você acha que, por um governo que foi reeleito, que não apresentou programa de governo na eleição, que se afirmava com tanta certeza, 100 dias não é uma bondade demais dar a esse governo? Não dá para ser mais rápido que isso? Não tem obrigação de ser mais rápido? Dá, dá. Está um ritmo... Porque a Bolsa não espera, o emprego não espera, o investimento, o que é pior, vai ser protegido. O investimento espera, a Bolsa não espera, o investimento espera, a inflação não espera, sabe? Vai ser o pior Natal, as projeções até agora são o pior Natal em muito tempo, porque as intenções de compra estão 40% mais baixas do que estava um ano atrás. Mesmo não só as intenções, como o valor das compras está menor, quer dizer, essa indefinição destrói, destrói. você pode fazer. Quer dizer, o que o Chile tem, o que o Peru tem, o que a Colômbia tem que o Brasil não tem melhor? Então, eu acho que, assim, o maior déficit, todo mundo fala déficit fiscal, déficit externo, eu acho que o Brasil tem um grande problema, que é um déficit de ambição. Ambição para incluir, ambição para crescer, ambição para fazer acontecer. Eu estou contigo, falta-nos ambição para ser maiores e melhores, não é? Só, só, só. É o que faltou na Copa para o Brasil, foi ambição, foi vontade de ganhar. Tomou o primeiro gol, viu que agora, era alguém se cair, entrar na porrada com o juiz, bater no juiz para melar o jogo. Sabe, falta essa vontade, sabe, essa vontade de ser um grande país. O desejo tem, todo mundo tem o desejo de perder a barriga, mas a vontade é começar... Mas você acha que na eleição tinha metade disposta com ambição e outra metade sem? Ou não? Não sei, acho que dos dois lados... Tem muro ideológico nessa história? Tem, tem, tem. E eu acho que todo mundo está confundindo. Que é uma expressão muito sua, inclusive você falou disso recentemente num artigo no Estadão, né? Isso. Do muro ideológico, que precisa cair. No Brasil não tem o muro de Berlim, mas tem o muro ideológico. É, as mesmas políticas de 60 anos atrás. O que aconteceu foi o seguinte, quando você derrubou o muro de Berlim, você globalizou a economia mundial. quer dizer, aquela ideia de produzir, substituição de importações, você começa a produzir em cadeias produtivas globais. E o Brasil está ainda se defendendo, defendendo o mercado. Não. Tem que atacar, tem que, sabe, pôr os produtos brasileiros no resto do mundo e ver que peças são mais baratas. Então, nós temos uma política que está, aos poucos, correndo a indústria. Mas dá para o país ignorar, por exemplo, a cabeça da presidente que não é exatamente das mais abertas, tem uma visão, às vezes, ideológica tão forte de achar que o Estado tem que ser provedor de tudo, quando o mundo já deu milhões de exemplos que o Estado provedor de tudo e não funciona. O Estado precisa ser, obviamente, um juiz do mercado. Mas o país tem possibilidades. Dá para fazer isso porque nós temos dependência de tudo que acontece em Brasília. a dependência ainda não é muito grande do que é decidido em Brasília e o resto do país tem que seguir? Eu acho que, assim, todo mundo venera Juscelino Kubitschek, né? Eu acho que ele fez um dos piores erros da história brasileira que foi mudar a capital para Brasília. Ficam longe, é a mesma coisa que fez Luiz XIV quando tirou a capital de Paris e levou para Versalhes. Se isolaram do mundo. A capital do Brasil devia ser no Rio, em São Paulo, ou em Recife, numa grande cidade que você tem contato, ficam isolados e vivem uma vida própria e não tem noção. Quer dizer, você devia abrir o interior do Brasil, você tinha outras formas de abrir, mas por a capital longe de tudo... Mas não temos essa dependência muito grande de Brasília? Demais. E você tem alguns estados que são eficientes. A Suécia é um exemplo de um estado grande e eficiente. Quer dizer, é muito mais uma questão maior ou menor, é mais eficiente ou menos eficiente. No caso brasileiro, o mercado, assim, você tem muitos espaços que podem ser ocupados pelo setor privado e não estão sendo ocupados. Não se perde muito tempo nesse país com essas discussões pseudo-ideológicas de que não, porque o estado tem que ser o interventor em tudo, porque o estado tem que estar presente em tudo. Ah, não! O mercado se autorregula e não se olha para o objetivo e como é que a gente vai chegar nele? concordo 100%, concordo que mercados às vezes são mais ou menos eficientes. Você tem o mercado de crédito no Brasil que é um mercado que não é eficiente. Você vê que a nossa relação crédito-PIB é 50% do PIB, do Chile 80%, tem países que chega a ser 200%. Então, assim, isso é chamado um equilíbrio dinástica, um equilíbrio perverso. Às vezes você tem um exemplo, imagina que todos nós aqui, você e tua equipe vão pescar aqui numa lagoa, e nós pescamos pouco e eles começam os outros a pescar muito. Isso é pesca predatória, isso aí todo mundo perdendo, é miopia. Então, eu acho que às vezes nesses mercados você tem que pôr regras, você tem que ajustar os mercados. Acho que o estado tem um papel importante em ajudar os mercados nesse caso. Agora, de maneira geral, o estado tem se mostrado ineficiente. Em alguns casos, em outros, o mundo às vezes não é preto e branco, às vezes tem várias tonalidades de cinza. Eu vou encerrar a entrevista com a sua frase, a frase que eu usei no início, que é de um artigo seu, não há um único país avançado no mundo que não tenha adotado políticas de inclusão produtiva para crescer. O que é um avanço do que se chama só de inclusão social no país. Seria uma inclusão social sustentável a longo prazo. Exatamente. E eu faria uma... Posso eu encerrar uma outra frase? Por favor. Todos os países que cresceram, que estão crescendo muito, Chile, Coreia, Colômbia, Peru, um dia acordaram, um dia decidiram, ó, vamos fazer o país acontecer. Vamos torcer para o Brasil acordar logo. Roberto, Oniestro, obrigado, obrigado pela entrevista. Tchau, tchau.